O que eu trouxe nesta manhã para o plenário da casa para que possamos analisar e cobrar da autoridade desse município referente à suspensão, o Ministério Público suspendeu o aterro sanitário da nossa cidade, onde coloca em risco agora toda a população da cidade. E essa suspensão se deu devido à irregularidade do aterro sanitário, onde estava atingindo o meio ambiente, onde o meio ambiente estava sendo degradado pelo modo dessa sustentare, jogar o lixo e colocar o lixo naquela localidade. Com isso o Ministério Público entendendo, o Inema fez a recomendação que ele condenou a prática, e condenando a prática, levou o problema ao Ministério Público, o Ministério Público suspendeu e agora o problema está na mão do governo do município, que é o responsável gestor do município para resolver o problema. Agora eu faço a pergunta, o gestor, o governo do município não tinha conhecimento das irregularidades? Há mais de 12 anos que ele governa essa cidade e ele não tinha conhecimento, deixar chegar esse ponto para que o Ministério Público teria que suspender a colocação do lixo no local, para que ele agora possa tomar as devidas providências? O meio ambiente está gritando, o meio ambiente está sofrendo, a população agora está sofrendo as consequências. Então, esperamos do governo que ele possa vir resolvê-lo e trazer o benefício da área degradada ser revitalizada. Vereador, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Tranquilo, na hora direto da Câmara de Freire de Santana, para a TV Geral. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.